Galera, olha só Vamos fazer rapidinho aqui Um react do Flávio Prado Esse velho retardado Escuta isso aqui Escuta isso aqui que esse velho vai falar Do Abel Ferreira Vocês acreditam que ele vai pegar um gancho Alto ou baixo? Escuta isso Acho que ele vai pegar menos do que ele merece O retardado Pela pressão do Palmeiras ou pela forma que... Não, 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 eu já não sei Eu não confio no tribunal Eu acho que o tribunal ele é um tribunal Eu acho dois jogos, eu acho que ele vai pegar dois jogos Então, eu acho um tribunal bem político Ele deveria pegar uma pena bem grande Porque ele está fazendo palhaçada faz tempo Está sendo toda hora julgado, ele é reincidente E aquela história do Galera é muito grave Você vai atacar um jogador do time adversário Mas acho que vamos fazer uma médiazinha Dois, três jogos e tal É muito pouco, merecia mais Vai ficar por aí Só para passar para o torcedor O mínimo é um O mínimo é um O mínimo vai ser julgado Sim Um já está na conta Eu acho que vou dar mais um para ele Um e um Eu já até cumpri um outro dia Que o João Martins foi lá Deu a famosa entrevista Então, eu acho que vai ser dois jogos Para mim não O que pode acontecer é pesarem a mão Em cima do João Martins E aliviar um pouquinho o problema Ó, o julgamento O julgamento vai ser banido, né? Vou provar que tem esse sistema Ou ser banido Não, banido calma também, Flávio Não, aí também Banido, claro que não O cara vem de um país Onde o campeonato dele Teve 30 anos de corrupção A Pito Dourado Comprovado pela polícia O presidente do Porto foi preso É só você dar um Google aqui Você vai ver Pito Dourado 30 anos de corrupção No futebol português Ele pega a régua dele E mede a nossa aqui Futebol brasileiro Está cheio de tranqueira Mas quando teve a máfia da loteria Ela foi estourada Quando teve o negócio Do Edilson Pirelli Carvalho Foi estourado Agora esses jogadores que vendem Foram estourados Portugal durou 30 anos Aí vem um cara de lá de fora Que nem titular é Um estafeta E diz aqui Olha, tem um sistema contra Pô, quem é ele? O que ele pensa que ele é? Um cara desse Você não pode banir um cara Do futebol brasileiro? Do futebol brasileiro Por uma declaração dele No sangue quente Aí não É assim, então Não, não, banir não Mas assim, você concorda A torcida Você concorda A declaração dele Do futebol dele Da palmeira do canal? A torcida do Palmeiras Acredita fiamente No que esse cara fala A torcida do Palmeiras Vai dizer o tempo inteiro Ela não vai nem olhar O Palmeiras não treinou Os caras foram viajar Ela acha que tem Mas vai vir do futebol? Não, não Do Brasil Vai passear Não, mas não Tira até o fim do ano Você está mandando O piloto Você mais ou menos Chega aqui e diz assim Olha O pessoal da jovem Tudo corrupto Eu vou parar por aqui Porque é o seguinte Aí ele começa Com os exemplos dele Ele começa aí Com os exemplos deles Louco Maluco Igual ele mesmo Flávio Prado Primeiro que você pediu O banimento do Abel Ferreira E dizendo que o Abel Ferreira Falou que o Futebol do Brasil É Não sei o que E comparou lá Com 30 anos de corrupção deles Que não foi o Abel Ferreira Que falou isso Quem falou isso Foi o João Martins Você confundiu as coisas Você está gagar Você é maluco Você está ficando Pinel da cabeça Você está maluco Você tem que dar o lugar Na bancada Para um jovem Que tem apetidão Pelo jornalismo Que tem apetidão Pela coisa certa Esse seu ato De vigança De cumprir A sua justiça Flávio Prado É nojento É imundo Parece com você Mesmo Essa atitude Não parece com ninguém mais Parece com você Flávio Prado Você é um velho Gagar Está ficando Pinel Da cabeça Você Falar que o Abel Tem que ser Banido do futebol Brasileiro Porque agrediu O Carelli O Carelli E porque Falou que O futebol Brasileiro Tem um sistema Você nem parou Para pensar Velho Que são dois Personagens Um foi O João Martins E o outro Foi o Abel Acorda Flávio Prado Velho Asqueroso Velho Gagar Galera Sou o Diego Carvalho Deixe seu like no vídeo Se inscreva no canal E é uma vergonha Ter repórter Nas mesmas redondas Do futebol Falando o que esse velho Está falando É um atraso Para o Brasil É um atraso Para a sociedade Velho Fazedor de vergonha No país Um abraço Tchau Tchau